Oi, eu sou o Paulo Cleto e eu estou aqui com vocês na quadra com Silvio Bastos. Paulo Cleto, hoje, mais ou menos como eu fiz com o Quirma aí, eu falei para ele, você assistiu na conversa com o Quirma, que eu tive ele como inspiração, eu tive ele como aquilo que eu queria ser quando crescesse. Não te chamando de velho, mas quando eu te vi pela primeira vez, quando eu imaginei você, era alguma coisa que eu queria ser, que eu imaginava que poderia vir a ser aquilo que eu gostaria de me tornar. E como eu falei com ele também na mesma conversa, eu tive acho que três inspirações, o Quirma, você e o Carlos Goff, que são mais ou menos da mesma geração, cresceram juntos ali em São Paulo. Então, para começar, se apresenta. Quem é Paulo Cleto? Se você puder ser sucinto e abreviar um pouquinho, porque Paulo Cleto é muita coisa, mas quem seria Paulo Cleto? Otávio, eu sou o Paulo Cleto e já comecei podado, como vocês veem, sucinto. Como que eu vou ser sucinto sobre a minha personalidade? Paulo Cleto aqui para o caso é uma pessoa apaixonada por tênis, que teve inúmeras fases tenísticas dentro da vida. No começo, para mim, tênis, você sempre vai perguntar como que o tênis entrou na minha vida. Eu já vou me adiantar. O tênis começou na minha vida por conta do meu pai, que era um apaixonado pelo esporte. Foi ele que trouxe o tênis para dentro de casa. Você vai entrevistar, que eu sei, a Vera. A Vera aprendeu com ele, eu aprendi com ele. Todas as minhas irmãs aprenderam com ele. Então, ele que imbuiu os nossos corações com o tênis. Só que o meu relacionamento com o meu pai sempre foi difícil. Então, o tênis começou com um relacionamento difícil por conta disso. Ao inverso do que também você vai descobrir, o relacionamento da minha irmã, Vera, era bem mais fácil com o meu pai. Então, a Vera começou tendo um relacionamento bem mais tranquilo com o tênis. O tênis teve que passar por várias fases e eu tive que começar a entender essa minha paixão, olhar essa minha paixão por perspectivas diferentes para chegar aonde chegou e eu poder fazer o trabalho que eu fiz com o tênis. Então, vamos lá. Vou pegar exatamente de onde você começa aí. Você passou por várias fases. A primeira fase, aquela onde você descobre o esporte, que você se apaixona pelo esporte. Como é que foi? Essa fase era a fase da criança, onde eu morava a um quarteirão do Clube Pinheiro. Então, o clube era o meu quintal. Só que o clube oferecia bem mais do que o tênis. Então, eu fui tenista, eu fui jogador de futebol, eu fui jogador de handball, eu nadei, joguei polo, brinquei, briguei. Eu tive de tudo na minha infância, como eu acredito que deve ser. Brigou que você diz? Brigou briga ou brigou judô? Briguei tudo, tudo, tudo. Brigou? Tudo que apareceu eu tinha que brigar, porque eu estava vivendo a vida, era garoto crescendo ali. Eu formei uma série de amizades na infância, que também me ajudaram a me formar, inclusive como tenista. Porque eu, por exemplo, um sábado de manhã, um sábado padrão, eu acordava, eu tinha que estar no campo de futebol às oito e meia, que era o meu primeiro jogo. Às dez horas, eu tinha que estar na quadra de handball, e às duas e meia, três horas, eu estava na quadra de tênis, jogando torneios em interclubes. Então, um sábado, tinha três esportes competitivos para mim. Então, o tênis, ele era, na época, pequeno. Isso, doze, dez, quatorze? Ah, desde pequeno. Eu comecei a jogar tênis com cinco, seis anos de idade, e esses outros esportes foram entrando da mesma forma. E, só te cortando, mas isso não era muito comum nessa época? Eu diria que era. Porque hoje em dia você tem tudo, né? Você tem os equipamentos, as jaquetinhas, as bolinhas mais leves, e a gente está falando de uma época que todo mundo usava raquete de madeira, só tinha a bola amarela, e era muito mais complicado. Bola amarela não, bola branca. Bola branca, a bola amarela veio até depois. Bem depois. Não, não, eu joguei com a bola branca. Fica tranquilo, eu joguei com a bola branca. E aí eu peguei a transição para a bola amarela, e também a transição da madeira para o grafite da raquete. Mas era muito complicado, eu acho, para uma criança. Quando eu comecei a jogar, já era complicado ter uma raquete de madeira em 73. A gente está falando de você, isso aí que ano é? É, eu nasci em 48, então eu comecei a jogar em 53, 54. O meu primeiro brasileiro foi em 59. O primeiro brasileiro infanto-juvenil. Foi a primeira vez que eu fui vice-campeão brasileiro de simples. isso era 59. Mas eu não sentia muita dificuldade. As dificuldades que eu tinha com qualquer coisa que fosse nessa idade, eu não via como dificuldade. Ninguém tinha me apresentado, isso aqui é difícil, aquilo lá era mais fácil. Eu ia descobrindo e as coisas eram o que eu tinha que fazer. Eu não via como dificuldade. As raquetes eram, como você falou, de madeira. Os cabos, eles... Pô, eu sei, ele dava a raquete de alguém. Então a raquete nunca encaixava na sua mão. Você não tinha ela porque você queria... Você ia na loja, mãe, eu quero aquela ali, entendeu? Exatamente. Um dia o teu pai chegar e falar, qual é essa daqui? E dá teu jeito. É, se você falar, se eu não gosto, você fala, tá bom, então vai nadar. Entendeu? Então era assim que se crescia dentro do tênis e dentro dos outros esportes. Nunca foi difícil, mas também não era fácil. Era gostoso. E em que momento o tênis vira tipo o único esporte? Eu diria que enquanto, aos 18 anos, eu fui estudar nos Estados Unidos. Até os 18 anos nos Estados Unidos. Quando... Até ali o tênis nunca foi o único esporte. Até ali eu fui seleção brasileira de handball. Então eu tava jogando handball até poucos dias antes de ir pros Estados Unidos, dividindo com o tênis. O futebol era sagrado. Sábado a domingo de manhã, que eu falei sábado, era domingo de manhã às 8 horas, tava lá acontecendo. Se eu não chegasse, alguém ia roubar meu lugar. E eu não via isso com bons olhos. Então eu tinha... Tudo isso tava acontecendo. Teve épocas que eu nadei mais, joguei mais polo aquático. Mas até eu ir para os Estados Unidos, o futebol, handball e o tênis, eles tinham... O tênis sempre foi número um de alguma vez, porque tinha influência da casa. Os meus amigos todos, mais amigos, eles eram amigos do tênis. Mas que estavam fazendo a mesma coisa que eu. Eles também estavam no handball, eles também estavam no futebol. Mas estavam no que desse e viesse. Ah, e aí você disse, você jogou juvenil, mas você acabou jogando outros esportes. Mas aí surge a oportunidade de sair pros Estados Unidos. Jogar universitário, bolsa, estudo. Eu via já, eu já tinha em mente que eu queria ir pros Estados Unidos. Eu já tinha ido, ganhado um prêmio do Estadão por escrever uma redação, um negócio dele. Você sempre gostou de escrever, mesmo ali atrás? É, eu gostava, eu não via como uma... De novo, eu escrevia, mas eu não via como uma paixão, algo para desenvolver. Mas eu escrevia e o Estadão fez esse concurso. Eu e mais umas quatro pessoas ganhamos de tantas lá. Aí fui pros Estados Unidos, voltei apaixonado, um ano antes de ir para o Orange Ball. E quando eu fui para o Orange Ball, eu já fui com a decisão de que eu não voltaria. Que eu iria ficar e iria dar um jeito de achar uma universidade e ficar por lá. E o Orange Ball era um caminho pra isso, né? Porque aqueles coaches todos... Era o caminho. Porque essas coisas que tem hoje, as empresas que tem agora, que você já vai sabendo... Isso é inimaginável, né? Naquela época... Isso eu venho bem depois de você. E foi no Flamingo Parque já? Já era no Flamingo. O Donald Petrini fazendo... Não, o Donald Petrini nem existia ainda. Nem é mesmo? Quem fazia era o Eddie Herr. O Eddie Herr? É, o Eddie Herr que era o chefe do Petrini, mas o Herr que comandava aquilo lá... O Eddie Herr, quem não sabe, ele tinha uma agência de turismo. O Eddie Herr é muito amigo do Luiz Felipe. Ele causou com que eu e ele fomos expulsos. Eu até te contei essa história. Nós fomos expulsos da Costa Rica. Mas essa é uma outra história que eu acredito que não vai caber aqui também. É, bom, você fica à vontade. Eu já te falei que não tem censura. Você já começou dizendo que eu estou te censurando. Você está totalmente à vontade. Mas aí você vai para os Estados Unidos e define que você vai e o objetivo era esse, né? E aí, obviamente, no Orange Ball, você jogando consegue contactar, fazer, conversar com o coach. E aí você define que vai ficar. Você faz o quê? Que curso? Que faculdade? Eu faço a BA, Business Administration, em Illinois, só na Illinois. Fico lá, completo o meu curso. Mas só que no segundo ano, após o meu segundo ano, que é o sophomore, eu venho passar pela primeira vez. Eu vim para o Brasil depois de dois anos e meio, porque eu tive que fazer o primeiro trimestre. Eu fiquei viajando lá, fazendo aquele circuito que era o circuito da Bahamas, São José, Califórnia, Flórida. Depois de três meses eu vou para a escola. Aí eles me colocam num curso rápido de inglês. E aí eu começo a frequentar os cursos, literalmente, na universidade. E eu voltei para casa pela primeira vez depois de dois anos. E quando eu volto para casa, um dia antes de ir embora, eu tenho um acidente de automóvel, que me segurou aqui mais três, quatro meses. E esse acidente de automóvel foi a primeira grande mudança na minha vida, pelo menos no que dizia respeito ao tênis. Porque ele me impediu de jogar tênis durante quatro, cinco anos. Ou seja, a minha carreira como tenista foi, de fato, interrompida ali. Eu perdi a minha bolsa, eventualmente, depois de muitas brigas com o técnico. Perdi a bolsa e deixei de jogar. Mas a paixão foi desenvolvendo de uma maneira diferente. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu aprendi aquilo que você perguntou das paixões, das prioridades. Eu comecei a entender isso melhor lá. Eu comecei a entender a paixão que eu tinha pelo tênis, como que eu deveria desenvolver isso. Eu entendi as prioridades. Eu comecei a olhar o estudo na escola de uma outra forma. Antes era uma obrigação. Lá ele se transformou numa opção minha. Eu me apaixonei pela escola. Então, mais ou menos, o acidente tira um sonho, mas te abre milhões de portas. Me abre outras opções. E aí a vida caminhou. Eu passei cinco anos nos Estados Unidos, voltei, trabalhei aqui com coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o tênis. Depois eu tiro um ano para viajar o mundo. viajo o mundo 11 meses e nessa viagem eu olho para mim de uma maneira diferente e decido que a minha próxima profissão que eu queria embarcar e fazer coisas seria com tênis. Quantos anos você tinha nessa viagem de um ano quase? Eu voltei em 73 para isso, então eu tinha 25 anos. Eu volto já definido que eu queria fazer uma academia de tênis. E alguma coisa nessa viagem aconteceu para você chegar nessa ponta? Não vai caber. Alguma coisa em relação ao tênis para que você definisse ou bateu forte? Aconteceram coisas do tipo que eu encontrei o Kimahí na Califórnia, porque eu fui à Califórnia. Eu estive com ele lá. Ele comentou que você em algum momento fez cinema? Algum curso de cinema? Sim, eu estava fazendo cinema. Quando eu acabo o primeiro BA, eu vou para a Califórnia e vou... São Francisco. São Francisco. Eu vou para São Francisco Art Institute. Lá eu faço curso de cinema, começo a trabalhar com cinema. Eu trabalhei com cinema para a televisão educacional americana, que é uma network bem grande, bem encorpado. E esse é o que eu estava fazendo quando eu vim para o Brasil. Aí você me desviou. Porque eu vim para o Brasil uma segunda vez. E nessa segunda vez eu não queria nem vir. Um amigo meu me insistiu. Vamos passar um carnaval lá. Eu estava lá há cinco anos. Vamos passar o carnaval lá. Aí eu vim passar o carnaval. Só que na hora de voltar eles não deixaram voltar. Aí então eu, de fato, fico aqui no Brasil a contra gosto. Aí que eu fui trabalhar, como eu te falei, com outras coisas que não eram tênis. Faço a viagem. E quando eu volto a viagem de 11 meses, que eu decido pelo tênis na viagem. Do tênis o contacto que eu tive nessa viagem foi... Eu vi o Kinmair na Califórnia, porque ele estudava... Eu estudava em São Francisco, ele estudava em São José. E eu encontro com ele de novo na Europa. Ele estava viajando numa Kombi, ele e a namorada. Aí ele deixa a Kombi e a namorada comigo, volta para o Brasil. Eu deixo a namorada no aeroporto e eu não lembro o que eu fiz com a Kombi. É melhor do que o inverso, certo? É, exatamente. Mas aí eu sigo a viagem e em um certo momento falo, deu, está na hora de voltar para o Brasil e abrir uma escola. Aí é outro capítulo. Não, mas vamos lá. Aí você volta para o Brasil. Agora é só um parêntese no capítulo. Então, o Paulo Cleto que resolve trabalhar com tênis é a soma de milhões de experiências, caminhos com cinema, com business, com passeios pelo mundo. Ou seja, você pega tudo isso que você vivencia, tudo isso que você experimenta e traz para dentro de uma coisa de tênis para trabalhar com tênis. Exatamente. E aí você decide que o tênis seria o seu caminho pelo menos daquele dia para frente. E aí o que você faz? Bom, se você me perguntasse então se você jura que vai ser sempre o tênis, eu não faria isso. Até porque quando eu voltei a primeira vez, que eu te falei que eu trabalhei com outras coisas, fui trabalhar numa corretora e dentro da corretora um dos sócios também era o Luiz Felipe Tavares, que é um amigo meu desde os 9 anos de idade. E o Luiz Felipe estava pensando em fazer torneios de tênis. E ali ele convidou o Tomás para fazer torneios de tênis, porque ele precisava do nome do Tomás, só que ele precisava de pessoas para trabalhar. Aí fomos trabalhar junto com eu, o Roberto Marcha e o Coelho, que o Coelho já faleceu, mas o Roberto Marcha até aí hoje... O Roberto Marcha não trabalhava tanto não. Quem trabalhava mais era o Coelho e eu. E o Luiz Felipe que era o líder do negócio, era o cara que pegava realmente no breu, era ótimo de vender. Aí, então, eu tive esse contato com o Tênis, mas que era só isso daí. E aí eu segui. Quando eu voltei, eu voltei para a escola. Aí eu procuro o Marcelo Meyer. Na verdade, eu começo a montar a escola, vendo como ia fazer. Contratei para fazer o piso da quadra o Henrique Terrone. Henrique Terrone, para quem não sabe, foi o professor da Maristé. Ela tentava não falar muito sobre isso, mas ela teve um professor que não era o irmão dela, era o Henrique Terrone, que era lá do Clube de Regatas Tietê. O Henrique depois começou também a construir quadras, que nem o Paulo Campos. Eu contrato o Henrique, ele faz a quadra e eu começo a procurar um parceiro para... Então isso aí era uma quadra? Era uma quadra. A minha primeira academia era uma quadra única. Era a sua primeira academia e a primeira academia privada particular. Tênis Artes e eu começo a procurar uma pessoa que fosse poder tocar aquilo comigo. Originalmente era para ser o Marco Ferreira, que era irmão do Paulo, que era meu amigo de infância. Mas o Marco tinha se formado em engenharia. Ele estava com uma empresa de engenharia e ele não quis ficar no tênis. Mas de qualquer maneira, aí um dia eu encontro o Marcelo Meia num torneio de tênis lá no Juventus. E aí quem conta mais é ele, porque ele lembrava coisas que eu não lembrava. Eu estava lá e eu falei com ele, Marcelo, eu não estou fazendo isso, isso e isso. O Marcelo tinha 18 anos na época. E você? Um pouco mais. Eu devia ter 25, como eu te falei. Aí o Marcelo fala, porra, legal. E o Quirmaí era no meio de vocês dois, né? O Quirmaí devia ter 23. O Quirmaí é um ano e meio mais novo que eu, por aí. E o Marcelo me comunica, Paulo, você não sabe, tremenda coincidência. Eu acabei de descobrir isso há dias, dois, três dias antes, que ele e a Sônia, que é a esposa dele, eles tinham ficado grávidos. Do Denis? Não. É, do Denis. Não, não é do Denis, é da menina. Não, o Denis é mais novo, exatamente. É da menina. E aí ele fala, estou grávido, vou ter que mudar. Porque o Marcelo, até ali, ele estava ainda querendo ser tenista. O Marcelo jogava bem tênis, ele queria ser um profissional do tênis. Mas ele viu que a gravidez e a eventual filha, e ele não tinha decidido ainda. E ele já dava umas aulinhas na hebraica. Aí ele fala, bom, o que você acha? Ah, tá bom, vamos conversar. Aí nós conversamos. Ele pediu para que eu desse assim, acho que dei 5% que ele capitalizou para fazer a quadra. Ele queria ter uma participação porque ele já via o futuro dele tendo a própria academia dele. Eu falei, pô, para mim está ótimo, entendeu? Você vindo com uma responsabilidade, ele iria abraçar muito melhor. Como, de fato, foi um tremendo parceiro, sócio. Ele dava aula da manhã das 6 até as 3 ou 14. E eu dava aula das 3 ou 14 até 10, meia-noite. Eu falava 10 porque a prefeitura só permitia 10. Mas a gente volta e meia até meia-noite. Bom, Paulo, não tem jeito. Tem que terminar. E a gente vai seguir exatamente daqui, desse ponto. Onde você, dá para dizer assim, que você se profissionaliza. Você começa a ganhar dinheiro com tênis. Paulo, obrigado. Valeu. Seguimos, hein? Seguimos. Seguimos. Vocês têm que voltar. Tchau. Tchau.